Nenhuma empresa vai promover você só porque você sai tarde do trabalho. Você não vai ser promovido porque você está aceitando tudo que seu chefe te pede para fazer. Se você estiver fazendo muita coisa operacional, aí mesmo é que você não será promovido, mesmo que você vire madrugada na empresa. E eu não estou falando isso baseado no que eu acho. Foi o que eu vi desde o início da minha carreira. Só para vocês terem uma noção, eu com 25 anos assumi meu primeiro cargo de gestão. E nessa época, eu me reportava à minha gestora. Quando ela saiu de férias no dia anterior, ela falou assim, Lilian, eu se fosse você, comprava um colchonete e levava para dentro da empresa. Porque tem tanta coisa para fazer e agora então que eu vou sair de férias, você não vai conseguir voltar para casa nunca. E gente, eu saí desse dia com ela decidida de que eu não faria isso com a minha vida. E gente, eu assumi a posição dela e no que ela saiu, a diretora ficou tão em choque porque não teve um dia que eu virei madrugada na empresa. E ela virava madrugada todos os dias. Eu fazia as coisas que eram importantes, eu tirei muito o operacional da minha frente, eu falei muito não para muita gente. E eu era nova, gente, eu era recém-formada, eu tinha pouco tempo de empresa. Então, todo o cenário maravilhoso para você ser mandado embora. Não era um cenário que, nossa, a empresa já super me conhecia, me idolatrava. Mentira! O que eu quero que vocês segurem de informação é você vai precisar falar nãos para ter tempo para se dedicar. E o resto da vida você vai ter que fazer isso. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri